Boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom dia Qualquer coisa aí de bom pra você aí, tá? Fundação Getúlio Vargas, uma das grandes faculdades do Brasil na área de administração Referencial sul-americano e latino-americano nessa área Dois países latino-americanos possuem vários pontos em comum Primeiro, localizam-se na América Central Sofreram interferência política e militar dos Estados Unidos Sofreram interferência política e militar dos Estados Unidos Foram colônias de exploração Possuem economias baseadas no cultivo de cana-de-açúcar Olha lá, uma questão antiliana Na década de 1990, muitos de seus habitantes tentaram migrar para os Estados Unidos Em embarcações precárias Em Cuba nós tivemos os balseiros Os balseiros foram indivíduos que tentaram fazer essa travessia Aí eles colocam aqui As diferenças, porém, estão retratadas no quadro País A País B Então começa, dados sociais País A, investimento em saúde e educação País B, alto índice de analfabetismo e reduzida expectativa de vida País B, país que mais investe em educação e saúde na América Talvez Latinoamérica, América Latina É Cuba Já sei que alguém vai chegar aqui e vai querer bugar o vídeo Sei lá, fazer o que com o vídeo Não é assim Não, filho Isso é dado Vai procurar Procura Os dados de saúde e educação cubano Estão bem acima do nosso brasileiro Só lembrando a vocês Então, deixa de ser emotivo e seja racional IDH, índice de desenvolvimento humano País A, médio País B, baixo Aqui, ó Regime de partido único Ah, partido único, hein Um partido com o índice de Cuba Regime pluripartidário Relação com o Brasil ou amistosa Presença de forças militares brasileiras A partir de 2006 ou 2007 Se não me falha a memória A MINUSTA Que é a força de ocupação da ONU Que o Brasil, então Quando queria entrar para o Conselho Permanente de Segurança Cedeu militares brasileiros Comandando essa situação aí Então, o Haiti aqui Posição durante a Guerra Fria Aliada à antiga União Soviética Aliada aos Estados Unidos Na época da famosa ditadura Do Valier Que era Baby Doc Primeiro Papa Doc E depois Baby Doc Que foi retirado do poder depois Por um ex-padre chamado Jean Bertrand Aristide Que acho que todo mundo achava Que iria mudar o país Ficou a mesma Infelizmente As mesmas condições quase Tem uma música dos Titãs Que eles falam de Baby Doc Papa Doc Que se não me engano É Bichos Escrotos Posso estar enganado com essa música Mas é daquele famoso LP Naquela época era LP Dos Titãs Cabeça Dinossauro Dê uma escutada Procure lá Que você vai achar essa música Acho que é Bichos Escrotos Se não for Bichos Escrotos É algo parecido ali Mas está naquele LP Então esses países aqui Cuba é o primeiro Então Por que não a Nicarágua Professor? Poderia até perguntar Nicarágua Porque o resto tudo bem Mas Nicarágua Também não foi um país Socialista não Em 1980 Houve A retirada do governo Somosista E a entrada no poder Dos sandinistas Com o general lá Com o Ortega O Ortega que hoje Está no poder de novo E que está Sendo Criticado aí Pelas comissões De direitos humanos Etc Mas ainda assim A Nicarágua Ela não Não foi aliada A União Soviética Como Cuba Cuba sim Cuba foi bloqueada Teve a crise dos mísseis Então é isso aqui E o país B aqui Porto Rico Porto Rico Tem uma qualidade de vida Bem melhor Do que Muitos países Da América do Sul América do Sul Não América Latina E Costa Rica também Então Sobraria Cuba E Haiti Isso aqui O regime do partido único Seria a chave Para a sua questão aqui Então a letra É a letra A Cola com a gente Questão mais fácil Mas para que você entenda Que algumas coisas Acontecem aí Quando a gente vai falando Conversando Você coloca uma musiquinha Para escutar aí Que você gostar E a gente vai tocando De leve É nóis E aí E aí Obrigado.